MÚSICA 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 Saudações NetBabáticas, sou eu! Sou o NetBab, vocês estão no NetWebSystem e hoje trago aqui mais um episódio de Pokémon GO! O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos... Hoje... Vamos fazer aqui umas evoluções. Porque há aqui vários pokémons que eu posso evoluir. E vamos então fazer essas tais evoluções. Temos já aqui um Belsprow. Portanto vamos fazer já aqui a evolução do Belsprow. Portanto vai evoluir. Aqui o pokémon tipo erva. Portanto aí está. A Erika Fones. Aí está. É um pokémon que nós não temos. Aí está. Registrei tudo de Pokédex. Eu agora esqueci de ativar o ovo. Vou fazê-lo agora à seguida. Agora é preciso apanhar 100 para poder evoluir. Vou só abrir aqui. Portanto usar aqui o ovo. O Lucky Egg. Vamos usar aqui o ovo. Isto de vez é quando fica maluco aqui com a cena do radar. Do GPS. Vamos então aqui novamente. Portanto o que é que nós podemos evoluir. Podemos evoluir aqui as Caterpies. Caterpies. Se calhar vou evoluir. Tenho 68. Eu se calhar vou fazer algumas evoluções. Mas há um pokémon novo que eu não tenho. Que é Butterfree. Portanto eu se calhar vou evoluir esta. E depois então vou evoluir para Butterfree. Vamos ver que CP vai ter o Metapod. Portanto aí está a evolução da Caterpies. É das evoluções mais fáceis que nós podemos fazer. Juntamente com o Weedle e o PJ. É só preciso de 12 candies. E é o que se apanha por aí mais. Portanto 237 é fraquinho. Mas nós vamos fazer então aqui a evolução para Butterfree. Que foi um dos primeiros pokémons do Ash. A ser a capturados. Foi o PJ. Pois foi a Caterpies que ele usou. Acho que usou o PJ para apanhar. Como é a lagarta e tal. Aí está. Um novo pokémon. Butterfree. Há várias maneiras de dizer isto. Aí está. Portanto mais um pokémon que precisa estar no Pokédex. Aí está. Tem um Signal Bean de 45. Um Bug Bite 5. E está em 754. Não é mal. Não é nada mal. Nós podemos se calhar fazer aqui uma evolução. Não podemos não. Quer dizer. Eu se calhar posso. Vamos só aqui transferir aqui estes candies. Transferir. Tinha aqui uns ovos a chocar. Só. Não enganei-me. Só transferir aqui. Ver se consigo fazer uma evolução da Caterpies. Mais uma evolução da Caterpies. Hora 10. Pois. Talvez não vou conseguir. Eu não sei se tem aqui algum Metapod. Não tenho Metapod. Portanto. Olha. Fica sem efeito. Vou transferir esta também. Porquê de apanhar uma. E depois então vou fazer a transformação. Agora. Charmander. O Charmander é o meu Buddy. Após a nova atualização. Vou fazer aqui a evolução para Charmeleon. A partir do Charmeleon. Charmeleon. Charizard. A personalidade deste Pokémon. No anime. Foi modificada drasticamente. Ele era fofinho. E passou a ser irónico. E... Muito arrogante. Normalmente camava sempre a cara de baixo. Prrr. Aí está. Charmeleon. O Pokémon que não é considerado dragão. Depois temos o Charizard. Portanto. Aí está. Power Up. Temos além de dois Candies de Power Up. E temos 654. Portanto. Eu vou tentar evoluir deste Pokémon ao máximo. Porque Charizard para mim é tipo... Charizard de um minuto para mim é o fim do Pokémon do outro. Quando eu tiver estes dois no máximo de CP. Epá. Termina ali. Portanto. Temos mais um Pokémon. Que nós não tínhamos. Eu não sei se o Bulbasaur se consegue. Não. Ainda falta pôr este tanto para o Bulbasaur. O Abra. O Abra também. Acho que não consigo evoluir. Não. Falta pouco. Mas não consigo evoluir. A Crufable. Já é evolução. Não dá para evoluir também. O Cubone. Eu já tenho o Morlock. Portanto. Também não dá. O Diglett. Ainda falta bastante. Temos o Drowze. Que te falta. Boé. Temos a Eevee. A Eevee que... É claro. Não falta muito. Mas aqui também não aparece quase nada. Temos o Electro Bus. Que estava no ginásio. E foi escovado. Depois temos o Execute. Também falta já ainda bastante para... Para podermos evoluir. Temos o Gastly. Também falta bastante. Temos o Geodude. Que falta. Boé. Temos o Golding. O Golding dá para evoluir. Vamos fazer então a evolução do Golding. Que está em 530. Atenção. Eu espero aqui um Pokémon à volta dos 800, 900 pelo menos. Aí está Seeking. Um Pokémon de feio. Isto é um Pokémon de feio. Mas pronto. É um novo Pokémon também para registrar na Pokédex. Aí está. Registrar na Pokédex. E vamos lá ver. 1138. Não é nada mal. Não é nada mal. Pena os ataques. Este foi apanhado em Setúbal. Em Portugal Setúbal. Tem o Icewind. Mas é muito fraquinho de ataques. Mas pronto. É um novo Pokémon no Pokédex. Depois temos o Growlite. Também não dá. O Orsi. Acho que dá. Exatamente. Vamos evoluir então o Orsi. Já temos o Seedra. Mas pode ser que surja com ataques diferentes. Então estamos aqui a fazer mais uma evolução. Este episódio basicamente é só para evoluções. Alguns Pokémon novos no Pokédex. Aí está. Seedra. Seedra. Vamos ver que ataques tem. E qual o CP. 939. Não é nada mal. E tem Hidropump de 90. Espetáculo. É espetacular. Agora. O que é que temos aqui? Jigglypuff. Ah. Ainda falta bastante para Jigglypuff. Depois temos aqui Jinx. Não tem evolução. Pementos para já. Nesta versão do Pokémon Go. Temos o Krabby. Acho que podemos evoluir o Krabby. Exatamente. Já temos o Kingler. Mas podemos evoluir o Krabby. O Krabby. Que eu tenho um carinho especial para este Pokémon. Porque também foi um Pokémon que o Ash tinha. Mas também porque sou caranguejo. E então relaciono isto também. Aqui aos signos. Uma coisa assim estúpida. Mas pronto. Deixa lá. Portanto temos aqui a evolução. Kingler. Exatamente. Com 937. Atenção. Estou a receber Pokémons melhores. Embora o ataque não seja muito forte. Mas já tenho Pokémons melhores. Agora é uma choque. E ainda falta bastante. Temos o Magmar. Que não tem evolução também neste. Mas tem o Flamethrower. Portanto tem algumas chamas. Temos o Magnemite. Aqui também não dá pivoli. Mas. Mas ainda falta bastante. O Monkey. Falta boé. Temos o Morlock. Que eu apanhei. Portanto temos aqui o Morlock. Tem um ataque de 100. Earthquake. Não é nada mal. Este Morlock. Embora tenha o CP baixo. Temos agora aqui o Meowth. Que é o Pokémon que falava na série. Que era o Pokémon membro do Team Rocket. Muitas vezes era ele o especial do Team Rocket. Temos aqui. E vamos dar aqui só um Power Up. Vamos fazer aqui só um Power Up. Vamos tentar que ele chegue. Mais ou menos aos. Aos 400. Ainda falta bastante. Ele evolui de 10 cada vez. Vamos tentar outra vez. Estava quase. Esse cara fica ali sem Stardust. Yeah. Pode ser assim. Pode ser assim. Pode ser. Vamos então fazer a evolução para Percian. Percian que era o companheiro do líder do Team Rocket. Do Giovanni. A partir de sempre lá. Quando eles iam lá receber as missões no anime. Era o Pokémon que estava sempre a acompanhar o líder Giovanni do Team Rocket. Apesar do que o Pokémon que eu ia receber também a equipa do Team Rocket. Não. Receber 3 equipas. E aí está. Percian 899. Subiu além constante no Power Up. Mas tem ataques muito baixos. Tem ataques muito baixos. Mas pronto. Vamos então aqui fazer mais uma evolução. E acho que o Nidoran Fêmea também dá para evoluir. Exatamente. Vamos evoluir o Nidoran Fêmea. Aí está. Isto é mais ou menos uma imitação de um porquinho de Índia. Todos os pokémons. Os nomes e as formas. O aspecto. Tem tudo a ver com animais reais. E junções. E habitat. E coisas assim. Aí está. Portanto. Mais um pokémon registrado no Pokédex. Vamos tendo quase todos. Aí está. Nidorina 752. Que ataques tem. Muito fraco. Mas pronto. É mais um pokémon. A Odis. Acho que não dá para evoluir. Não. Não dá. Temos o Paras. O Paras. Dá para evoluir. Dá. Mas já temos o Parasects. E então. Vamos aqui. Só fazer esta evolução. Para ganhar mais um XP. Porque lembrem-se. Temos o ovo ativado. E vocês devem usar o ovo. Sobretudo. Em momentos em que. Façam evoluções. Assim. Bastantes evoluções. Para ganhar mais XP. Temos aqui o Parasects. Vamos só ver aqui os ataques. Muito fraquinho. O que é que nós temos aqui? Temos aqui o Pidgeotto. Temos os Pidgeys. Pidgeys apanham-se bastante. Vamos só evoluir aqui. Dois Pidgeys. Acho que é dois que dá. Só para ganhar o tal XP. O Pidgey que é um dos pokémons. Principais da primeira geração. É ele que é usado por Ash Ketchum. Para apanhar a Katerpie. E é um dos pokémons. Do Green. Na série Green e Red. Do Green. Que luta contra o Red. Temos aqui este. Também dá para evoluir. E vamos só fazer a evolução. As evoluções. Num update. Mais recente. Podia dar assim. Tipo. Carregámos agora. E a evolução passar à frente. O que é chato. Estar a fazer várias evoluções. Do mesmo pokémon. E estar sempre a ver a mesma animação. E não poder passar à frente. É um bocadinho irritante. Além de gastar a bateria. Como vocês sabem. 16. Ainda dá para evoluir um. Tenho aqui quatro. Que tinha os contados. Basicamente. Então vamos só fazer aqui mais. Uma evolução de mais um PJ. Vou ter um exército de Pidgeotos. Que a evolução é o Pidgeot. Ficar assim como uma. Uma querida. Wetfish. E pronto. Temos aqui então. O PJ. O PJ. Não é dos meus favoritos. Mas também não desgosto dele. Mas pronto. Temos aqui então. Pidgeotos. O Pikachu. Falta alguns candies. É o meu próximo buddy. Aliás. Faltam candies. Faltam todos os candies. Caras. Mas tem um ataque de 100. Foi apanhado em Portugal. Temos aqui o Poliwag. Que também vai dar para evoluir. Aí está então. A evolução de Poliwag. A evolução. Já temos também no Pokédex. É preciso 100 agora. Para apanhar. Mas aqui em Extremojo. É um dos pokémons que aparece mais vezes. Com paciência e tempo. Chegarei certamente aos 100. Para poder evoluir. Ou quiçá. Quem sabe apanhar uma das evoluções. É raro. Mas é possível. Aí está. Poliwag. Aqui está. Depois temos o Ponyta. 840. Já falta pouco. Temos o Psyduck. Psyice. Também não temos. Eu tenho aqui o Ratata. Olha. Eu tenho aqui só 200 metros nos ovos. Vamos aqui fazer umas evoluções do Ratata. Aproveitar que o ovo está ativo. E que nós podemos ganhar o dobro do XP. De tudo o que fazemos. Que dê XP em Pokémon GO. Basicamente eu só uso os ovos para. Para uma cidade. Onde se possa apanhar pokémons. Tipo aqui. Num espaço de 300 metros. Apareceu um diferente. Estes Ratatás. Apanham-se bastantes. Mas apanham sempre o Hyper Bean no Raticate. Se nós os evoluímos. Portanto vão ficar mais ou menos sempre com o Hyper Bean 120. É um ataque poderoso. E este Raticate é bastante forte. Esse aqui é só mais uma evolução. Vamos ver como é que fica agora então. O CP. E que ataques recebe o Raticate. Este é mais um Pokémon que é semelhante ao Rato. E à Ratazana. Aí está. Raticate porquê? Porque ele é um rato. E usa Colgate para aquelas dentúcias. Ok. Piada é parvo. Mas se calhar tem tudo a ver. Depois temos aqui o Dig. Este não ficou com um ataque assim muito forte. Ainda podemos evoluir outra vez. A seguir acabam os Ratatás. Como acabaram os Pidgeys. E sei que isto é chato. Pode-se evoluir bastantes vezes. Mas pronto. O episódio de hoje é mesmo dedicado a isto. É mesmo dedicado às evoluções. Aí está. Ui. Temos aqui só um contacto. Não consigo bloquear isto. Não é? Estou a gravar do Telere. Aí está. Como eu disse. Hyper Bean 120. É o normal dos Raticates. Agora temos aqui mais um Ratatá. Que não vai servir de nada. Vamos transferi-lo. E vamos transferir também o Raticate. Que tinha o Dig. Exatamente. Que é este. Que é muito fraquinho. Fraquinho. Aí está. O Rayorn. Falta boé. Sunshrew. Também vamos poder evoluir o Sunshrew. Portanto. Eu já tenho o Sunslash. Mas a evolução do Sunshrew é uma evolução diferente. Apesar de ele ter evoluído já vários Pidgeas e Ratatá. Vocês sempre podem ver uma animação nova. Aí está. A evolução do Sunshrew Sunslash. É um Pokémon visualmente porreirinho. Não é muito assim. O Raticatex tem 35 Bulldoze. Fraco. É muito fraco. Mas tem um CP de 1057. Atenção. Temos aqui então dois Seedrus. Tem este que tem Whip-Up Pump. De 90. E tem este que tem Whip-Up Pump de 90. Basicamente é igual. Portanto podemos deitar um fora. Vamos transferir para o nosso Professor. E ganhar um Candy. Agora temos aqui o Seed King. Temos o Seal. O Seal apanhei o mesmo na praia. Vai demorar um boete tempo a apanhar este. O Shellder. Basicamente. Se calhar vou ter que andar com ele atrás. Pronto. Temos o Slowpoke. Também vai demorar bastante tempo. Agora temos aqui. Então o Spearows. É pá. O Spearows. Posso evoluir dois. Vou fazê-lo. Vamos aproveitar o ovo. É por isso que eu estou a fazer agora as evoluções todas. O Spearow. No início da série. É aquele Pokémon que ataca o Ash. E em que o Ash. Juntamente com o Pikachu. Eles não se davam muito bem. Mas o Ash protege o Pikachu. E eles tornam-se amigos depois disso. No entanto. Roubam. A bicicleta. A Misty. Aí está. Aí está o Firo. A Drill Run. É um ataque intermédio. Mas tem um bom CP. Agora. Vamos evoluir aqui mais um Spearow. Acho que é o único que dá. Exatamente. É só mais um que dá. Portanto. Vamos ver que ataque recebe agora. Este Spearow. Este Spearow vai passar a Firo. Aí está então a evolução. Vocês já sabem. Se gostarem do vídeo. E da Pokémon GO. Digam-lhe as vossas dicas. Comentem. Participem nos comentários. E etc. Ora. Temos exatamente o mesmo. Acho que faz desta para melhor. Ok. Já foi. E agora já não preciso de mais Spearow nenhum. Temos aqui o Squirtle. Falta um bocadinho para o Squirtle. Temos a Staurio. Falta bué para a Staurio. Voltorb. Também não dá. A Volpix. A Volpix. Apanhei. 3 no mesmo dia. Na mesma noite. Or total. É preciso de 100. É bastante. Temos aqui o Weedle. É daqueles pokémons que nós podemos evoluir bastante facilmente. Porque só é preciso de 12 candies. E normalmente quando a gente transfere recebemos 2, 3 ou apanhamos recebemos mais alguns candies. Aí está. Kakuna. Vai evoluir posteriormente para Beedrill. Aí está. Não posso fazer mais nada. O ataque de 110. É muito fraquinho. Vamos só fazer aqui mais uma evolução. De mais uma Weedle. Após isto. Vamos saltar para o menu. Eu estou em nível 21. Com PAI. Acho que tinha PAI 3000. Do XP no nível 21. Vamos ver. Para quanto. Quanto passamos. Se vocês sabem que novas evoluções e novos registros no Pokédex. Dá direito a um maior XP. Vamos só ver se aqui o Zubat está para. Ah o Zubat está sempre para evoluir. O Zubat. Zubats. Zubats. Pijis. Ratatás. Se bem que aqui por esta zona isto anda um bocadinho a melhorar. Mesmo assim. Aí está. Então. Golbat. Um dos Pokémons do Brock. Que acompanhava o líder do ginásio da Pedra. E da Terra. Pedra. Terra. Que acompanhou Ash. Durante vários episódios. Durante várias. Vários Seasons. Acho que está para evoluir também este. E assim terminamos então. As evoluções. Deste episódio. Está então o Colbat a subir. É envolvido com uma luz azul. Espetacularmente. E está. Mais um Colbat. Eu não tenho som porque isto. Gasta muito mais bateria. Não é? Vocês sabem como é que é o som disto. Até mesmo os ataques são muito fraquinhos. Mas pronto. Estava a dizer que não tenho o som disto. Porque o som gasta mais bateria. E também. Não vale mesmo a pena. Está ligado. Ora. Saindo. Vamos receber então. 28 mil de XP. É para isso que eu uso o ovo. E agora temos aqui o Charmeleon. A acompanhar-nos. Que tem 13.4 quilômetros de companhia. Agora foi resetado. Nós agora acho que podemos trocar o Charmeleon por outro Pokémon. É para o Charmeleon. Eu se calhar vou. Um que esteja quase. Não sei quanto sei que este tem. Tem 15.50. Muito complicado. Mas o Coffing. 23. Moralock já tenho. A Nidorin e o Nidoran. Eu não sei se o Nidoran dá também para evoluir. Dá também para evoluir. Vamos evoluir também o Nidoran. É mais aqui um XP que entra. Porque temos o ovo ativado. Eu se calhar devido guardar os Candies. Para poder fazer as evoluções. Mas. Eu prefiro fazer pequenas evoluções. E subir em nível. E apanhar Pokémon melhores. Isto é então Nidorino. Agora é preciso 100 para Nidorking. E tem aqui vários Pokémon. Eu acho que o Ponyta tem 50. Eu não sei quanto sei que é preciso para ele. Para ele evoluir para rápidas. Vamos só ver aqui. Mais 1000. Exatamente. Da evolução. Uma evolução sem o ovo dava só 500. Vamos só mudar aqui o Buddy. Vamos trocar. Yes. E agora qual é que eu vou escolher? Pá. Gastly? Oh man. 3 quilombros. Não. Refiro meter outro. Preciso arranjar um quilombo só. E como que seja fácil. A Jigglypuff. Yeah. É um quilombo. Portanto vai sair a Jigglypuff. Eu só vou aqui ver quanto... Quanto é que ela tem. Não é aqui. Os pokémons. Onde é que ela anda? Onde é que ela anda? Está aqui. Oh que caralho. Está aqui. 35,50. Portanto tem que fazer mais... 15 quilombros. Ainda é bastante pá. Ainda é bastante. Se calhar vou me trocar. Eu preciso aqui de um que esteja mesmo perto. O Monkey. 18,50. Muito, 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 muito. Wadish. Pssst. 75. Eh? Pikachu. Pikachu é preciso muito. Rubik's. 11,50. Não é complicado. Não sei o Pokémon aqui de pôr. High Horn. 15. O Ponyta. Espeita o Ponyta. Agar já cantei. Substituir aqui então... É que anda o Ponyta. Ponyta. Vê se estamos a dizer bonita. É isto da A. É preciso quanto? Três quilômetros. É bastante. Mas é complicado arranjar um rapidagem. Fica agora o Ponyta. Agora ando com o meu cavalo de fogo. E estamos aqui. Os termos não tem nada. Tem lá aqueles pokestops e lá no ginásio. Tem lá um Dragonite. Vamos ver que pokémons estão aqui. Portanto temos aqui um Vaporeon. Temos um Dragonite. E não temos mais nada. E eu não consigo bater ginásios. Porque não tenho pokémons. Suficientemente fortes para isso. Portanto estamos a meio. Agora já aqui do nível. Do nível 21. Já passamos mais da metade. E vamos então poder. Continuar a nossa saga de pokémons. A procura deles todos. E não faltam alguns. Eu vou mostrar agora aqui a Pokédex. Portanto já apanhei 85. E vi 88. O que é bastante. Mau. Eu acho que é bastante mau. Mas pronto. Já tem aqui alguns. Balbassor. Tem só o Balbassor. E faltam muitas evoluções finais. Vi um Tentacruel. Vi uma não conseguia apanhar. Não tinha nível suficiente. Nem Great Balls. Nem nada do género. Com Pokéballs. Para mais era nível militar. Não conseguia apanhar. Também já vi um Brimmer. Há um monte de tempo. Logo nas primeiras capturas do Pokémon. Quando eu comecei a usar a aplicação. Vi um Hunter. Também foi logo no início. Nunca mais vi nenhum. E o que é que temos aqui mais. Não temos aqui mais nenhum. Portanto. Estou repetido. Além dos 135. Quando fui a Estúbal. Vi um Dratini. Não consegui saber onde é que o gajo andava. Portanto. Este foi mais um episódio de Pokémon Go. Vocês já sabem. Se gostaram do vídeo. Participem aí nos comentários. Subscrevam. Façam o like. Deem dicas. Se tiverem. Ou digam a vossa experiência com Pokémon Go. E agora tenho aqui o Ponyta para evoluir. Para apanhar Kendris. Para poder evoluir para rápidas. É o meu Pokémon seguinte. Que eu vou tratar assim. Pendaçudo. Mas pronto. Aqui não há nada. Portanto. Deem o vosso apoio. Porque isto é muito complicado. Jogar Pokémon Go em extremos. Eu sou o NetWeb. Estiveram com o NetWeb System. NetWeb is off. Para apanhar. 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 Tchau.